Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas, seguindo aí aquela história das aventuras do Mark Twain, eu vou estar trazendo então uma série de livros infantis, infantos juvenis, que enfocam toda a realidade do nosso herói Tom Sauer e do nosso querido Huckabre Fim, tá certo? Eu vou colocar entre as aventuras do Tom Sauer, que eu já falei no vídeo passado, e as aventuras do Huckabre Fim, livros que foram contos, paródias, que foram escritas pelo Mark Twain dentro das mesmas esferas e ambiências desses dois heróis, desses dois meninos, o Mark Twain dá 12 anos para o Tom Sauer e 13 para o Huckabre Fim, e são dois contos que são narrados pelo amigo do Tom Sauer, o Huckabre Fim, essa edição foi feita pela editora Nova Fronteira, que eu tenho em mãos, as viagens de Tom Sauer e também falar de Tom Sauer Detetive, tá certo? Eu quero logo de cara começar a dar algumas dicas, porque neste primeiro, a primeira paródias, as aventuras, as viagens do Rock Berry, do Rock Berry não, as viagens do Tom Sauer, o Rock Berry falando sobre o Tom Sauer, ele começa narrando dizendo que o Tom Sauer estava muito, já cansado de não fazer coisas, grandes aventuras, grandes viagens, né? E ele tinha uma certa rixa com um outro rapaz de mesma idade, só que de um vilarejo próximo do dele, que era o Ned Persons, então cada um desses garotos queria superar o outro e logo de cara mostra como ele se tornou depois dos dois eventos, tanto lá com as viagens, as aventuras próprias dele, como as aventuras do Rock, como ele ficou muito famoso no meio do seu condado, lá naquela cidade de São Petersburgo, né? Que é uma cidade fictícia feita pelo Mark Twain. Então, o que que acontece? Surge uma informação que perto dali, uma cidade perto dali, haveria em Santo Luís, haveria a chegada de um grande balão e obviamente ele, Tom Sauer, do lado do Rock Berry e também do lado do Jim, que aí eu queria falar um pouco dessa figura do Jim, que é aquilo que mais me interessa nesse conto primeiro. Eu acho que não foi um conto muito legal não, eu não gostei muito deste conto do Tom Sauer não, mas em geral há uma confusão muito grande porque o Jim era um escravo na fazenda do Tom Sauer. Só que, veja bem, a gente precisa entender aquele momento. Essa obra está aqui, o seu filho vai ler, né? Seja ele branco, seja ele afrodescendente, ele vai ler. E o que eu acho que é muito interessante para os pais lerem essas obras aos lados dos seus filhos, para que se desmistifiquem algumas coisas? O primeiro fato é de que o Mark Twain era um abolicionista, ok? Então, se ele era um abolicionista, por que que naquele movimento todo de época ele usa o termo negro, negrinho, negroide? Por que que ele faz isso? Porque era a forma como eram tratados os nossos irmãos afrodescendentes. Então, a prática do racismo, a detestável prática do racismo, era uma prática econômica, já de eras e eras, e que atingiu toda a África com muita força, tanto aqui na América do Sul, quanto na América do Norte. Eu proponho a leitura da trilogia Escravidão, né? Porque eu já li um primeiro livro de escravidão, e é muito triste, é muito degradante você ver todo aquele contexto. Porém, a história está aqui, e é uma história infantil juvenil, da qual você, como pai, deve ler ao lado do seu filho. E nesses movimentos, primeiro, explique a vida do autor, porque o Tom Sawyer é uma espécie de alter ego do Mark Twain. Santo Petersburgo tem muito a ver com Hannibal, que era a cidade dele no Mississipi. Não é à toa que as viagens de barco e de trem, elas são muito, muito, muito focadas, enfocadas nos romances do Mark Twain. E aí você vai mostrando, a partir daí, e mostra mesmo por que que as raízes dessas frases, elas são tão agressivas para aquele momento, e por que que elas hoje não devem ser usadas na mesma plataforma e forma que existia? Não esconda que nos Estados Unidos teve uma revolução, uma guerra de secessão, que uma das pautas era o abolicionismo. Mas mostre também, no livro mostra isso, e por isso que o Mark Twain ressalta isso em sendo realista, é que o Tom Sawyer, que é ele, rompe todas essas essas partituras infernais, e tem a relação com o Jim de amizade. E é por conta disso que, ao saber desse balão que está chegando lá em St. Louis, tanto o Jim quanto o Ruck e o Tom Sawyer vão para lá. E ali lá está o balão, está prestes a ser lançado, e os meninos, de uma forma fortuita, vão e entram na boia do balão, onde eles acabam ficando por ali. E tem um professor excêntrico, que meio que é achincalhado pelo populacho, pelas pessoas, e aí ele quer provar que a questão do balão, ele poderia fazer viagens muito longas. Acidentalmente o balão sobe, quase que acidentalmente, levando os três meninos mais esse professor. Nesta época, é bom dizer, há uma influência muito grande do Júlio Verne. O Júlio Verne nunca saiu da França, mas parecia que conhecia o mundo todo, tinha viajado o mundo todo. E o Júlio Verne, com oitenta, não, volta ao mundo em oitenta dias, não tem balão nisso, né? Ele tem um outro, um outro, um outro, um outro livro, que é Cinco Semanas e um Balão, eu li aqui para não esquecer um nome, cinco semanas, que aí sim enfoca essa questão do balão, essa coisa do homem voar, começa a ficar muito forte no final do século XIX, olha aí Santos Dumont, os irmãos norte-americanos também, os Wintons, que também trabalharam a questão do avião, os dirigíveis já existindo, não podemos esquecer do dirigível Hindenburg, que viajou o mundo todo, as grandes fatalidades com esses dirigíveis também, eles foram usados na Primeira Guerra Mundial, o auge da Primeira Guerra Mundial foi o surgimento do avião como arma de guerra, e também os dirigíveis, o próprio Santos Dumont se sentiu muito desgastado com isso, e a questão do balão mostra essa ideia do Mark Twain em ser um homem viajador, né? Eu falei lá no texto que, em As Aventuras de Tão Sol, é que o quanto o Mark Twain precisou viajar para pagar as suas dívidas que ele havia contraído, porque ele era um gênio na comédia, ele era um gênio de stand-up, ele era um gênio nas narrativas, ele era um gênio nos seus artigos jornalísticos, ele não foi um gênio escrevendo seus livros infantos de juízo, era um gênio maravilhoso que escreveu uma autobiografia simplesmente sensacional, mas era um cara que gastava dinheiro a rodo a partir das suas experiências científicas, né? Era amigo do Tesla, Thomas Edison, por aí vai, né? Mas esse texto aqui, ele não me agrada por alguns motivos, falta um pouco, esse texto é de 1894, depois o Tom Sawyer Detetive é de 1896. Em 1896, a gente está 20 anos depois das aventuras de Tom Sawyer que colocou ele lá em cima, e em 1884 você tem as aventuras de Ruck Berry que simplesmente solidificou a característica do Mark Twain como o pai da literatura norte-americana, ou pelo menos o mais valoroso escritor norte-americano e que é considerado então o pai da literatura norte-americana. Então é óbvio que ele quando vai escrever, há um relato que não é comprovado que ele foi forçado a escrever as viagens de Tom Sawyer por conta do editor, que ele tinha um contrato a ser, um contrato firmado a ser respeitado. Então ele vai escrever esse texto meio que não muito, não muito satisfeito. Esses textos, dois textos também andaram pelos jornais do Mississippi, em tabroides também, contados de ponta a ponta. Bom, o que eu posso dizer? Sempre essa colocação da viagem, sempre a questão do herói, o Tom Sawyer, ele é um mini-herói, é um garoto prodígio de 13 anos, as questões infantis, as disputas infantis, mas também é uma paródia que o nosso querido Mark Twain está fazendo a ciência de época e não criticando a ciência propriamente dita, mas os cientistas aventurescos que não levavam nada a ninguém. Lembra aquela questão das bicicletas que começaram a ser inventadas umas atrás das outras? Depois vieram as motocicletas, uma com a roda enorme, uma roda pequena atrás, os imensos, os repetidos acidentes que esses, digamos, lunáticos acabaram por nos propor, mas, volto a dizer, ele era amigo de dois dos grandes expoentes da ciência e da física, o Tesla de um lado, o Thomas Edison do outro. Então, esse texto para mim, ele é um texto esperado do Mark Twain. Mas, por exemplo, quando eu li o Rookberry Finn, para mim o Rookberry Finn superou o texto das aventuras do Tom Sawyer por conta dos enredos muito importantes, onde fica cada vez mais latente essa visão do Mark Twain com relação à escravidão norte-americana e é um processo que continuou existindo mesmo depois da proclamação da abolição por lá, assim como aconteceu no Brasil também. Mas vale a pena a leitura dos livros, tá? Todos os dois. Aí chega num outro. Dois anos depois tão só o detetive. E aí, meu irmão? Pô, aí... Que texto delicioso de ler. Texto delicioso de ler. A pessoa diz, ah, é um texto arrastado. É um texto do século XIX, gente. Século XIX, final do século XIX. Histórias são outras. Não tem celular, não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem televisão. Pelo amor de Deus, né? Tem telégrafo. As viagens são feitas de trem. É o que acontece aqui com o Tom Sawyer quando a sua tia Polly recebe o aviso da sua irmã que era necessário que eles fossem lá para ajudá-los. Então, assim, ele está no Missouri. A família dele está no Arkansas. Eles terão que pegar um trem. Então, é trem, gente. Não é avião. Tá? Então, é trem. A conversa se dá no trem. Então, qual é o grande problema? O tio Silas está sendo pressionado pela família Dunlap. A partir do tal do Brace Dunlap, que é um cara violentão e que quer casar com a sua filha. Visto que para poder lá, aquelas brigas por terra, amansar um pouquinho essa situação. Então, o Brace se apaixona pela prima do Tom Sawyer, perdão. E aí vai o Tom Sawyer e dessa maneira agora. Só vai o Tom Sawyer e o Hook lá para o Arkansas para poder ajudar os seus tios. Só que acontece o seguinte. Esse Dunlap é um cara estranhamente violento. E um dos irmãos dele, que é o Jake Dunlap, participou de um certo assalto. Tem um outro irmão que está trabalhando aforçadamente pelo Brace na fazenda do tio Silas, que é o Júpiter. Ou Júpiter. Aqui fica o texto aqui na hora da tradução. Tradução, gente, me perdoe. Deixa eu só ver a tradução de quem é. É uma pessoa só que faz a tradução dos dois. Vocês me desculpem eu não ter visto isso aqui. Fiquei aqui na dúvida. Bruno Gambarotto. Ele faz a tradução dos dois textos, da paródia e do conto. E aí o texto é Júpiter. Júpiter é um garoto meio abobalhado. Não é garoto? É o irmão dos Dunlap, que é o abobalhado. O Brace é o fortão, é aquele que tem tudo dentro da sua região ali no Arkansas, a sua fazenda. E é um cara muito violento. Aquela coisa que existe no Velho Oeste, ameaçadora, etc, etc, etc. Se interessa pela prima do Tom Sawyer e aí começa a implicar com o tio Silas, que é também um pastor, um reverendo. Essa questão, por exemplo, da religião protestante no Mark Twain é muito forte, porque ele conviveu isso com o direto. E é engraçado que o protestantismo nos Estados Unidos precisa ser visto sob diversos espectros. Aqui no Brasil você tem as questões dos evangélicos divididas desde os tradicionais, passando pelos pentecostais. Você tem a igreja anglicana, você tem a própria igreja ortodoxa aqui no meio da cristandade brasileira. Dentro dos evangélicos existem vários matizes, os pentecostais, os neopentecostais, etc, etc, etc. Assim também acontece nos Estados Unidos. Você tem uma escola religiosa mais progressiva nos grandes centros, principalmente no norte, Nova York, por exemplo, Washington. E você tem uma mais conservadora em boa parte do território norte-americano. Aquela região cententrional norte-americana, Missouri, Arkansas, St. Louis. Você vai para o sul ali, banhada ali no Novo México, já muda um pouquinho essa história. No Texas você tem muito conservadorismo, mas também você tem uma espécie de neopentecostalismo muito forte naquela região. Proponham verem a série de Greenleaf, que trata muito essas matizes para o bem e para o mal que existe dentro da religião protestante. E aí um progressivismo que começa a retornar ali para aquela região da Califórnia. E aí o McTwen foi muito influenciado por esse puritanismo de terceira onda lá na América do Norte. Um puritanismo que vai começar lá em Salém, vai começar justamente na América banhada pelo Atlântico, vindos da Inglaterra, vindos da Escócia. E ele vai sendo penetrado para quando começa aquela corrida do ouro e também a construção da grande linha ferra que foi feita pelos americanos por lá. A ideia do liberalismo norte-americano ajudou muito a progressão do protestantismo e o McTwen então descreve aquele protestantismo conservador, tanto que acontece em Arkansas, acontece em São Luís e vai acontecer no seu lugarejo lá de São Petersburgo, porque era o que acontecia em Hannibal, lá no Mississípio, terra natal dele. Nesse processo não foge o rio, você tem sempre um rio sendo proposto, não fogem os trens, você tem sempre uma viagem sendo proposta. Então o que vai acontecer e o que é muito interessante? Para quem viu as aventuras de Tom Sauer, o McTwen traz de volta aquela situação que envolve o Índio Joe. Então o que o Ruckberry e o Tom Sauer estão fazendo neste livro, nada mais por isso que é o detetive Tom Sauer, nada mais, nada menos é o que eles fizeram no primeiro livro As Aventuras de Tom Sauer, quando eles descobrem lá, ou pelo menos eles conseguem determinar e salvar uma pessoa que seria condenada pelo assassinato de um médico. Aqui acontece um assassinato e está muito ligado a uma tríade de situações, e aí eu não posso ir muito além, porque senão eu queimo o livro para vocês. Onde o Tom Sauer terá que primeiro entender a razão da família dele, do seu tia, a sua tia do Missuri lembra muito a sua tia Poli, que o adotou e que o criou. E o tio Silas é alguém que fica atordoado durante uma situação terrível que acontece com ele, um homem bom, um homem do bem, mas que teria que responder à justiça de época por conta de um assassinato que ele não cometeu. E aí a história passa pelo esforço, tanto do Ruck quanto do Tom Sauer, em descobrir exatamente quem foi e por que foi que matou a pessoa que lá foi assassinada. Não vou nem falar o nome do personagem. Tem uma história de diamante que mais uma vez traz de novo a questão do diamante, assim como as aventuras do Tom Sauer, traz a questão lá do Índio Joe com seus tesouros escondidos. Por quê? Porque Tom Sauer viveu a febre do ouro, pelo menos teve a influência da febre do ouro, e ele foi um mineiro de mineraria de prata. Então ele vai trazer as realidades de vida dele. Agora, o conto, a história em si é muito melhor do que as viagens do Tom Sauer. Ele, em poucas páginas, são 45 páginas, ele traz um conto inspirador, numa época onde você já tem gente trazendo dramas detetivísticos, você tem aí o Sherlock Holmes passando rodo na literatura inglesa, britânica, sendo um sucesso. Você tem a Agatha Christie, que com o seu porro, a Miss Marthel consegue trazer isso com muita força. E ainda que não seja detetivezco, você já começa a ter as influências de algumas ficções científicas que começam a tomar corpo. E por que não dizer o AP Lovecraft com seus textos aterrarudores? Até estou pensando em trazer algum texto do Lovecraft de novo para a gente estar lendo e vendo. Gente, adorei o livro. Maravilhoso. Gostoso de ler, principalmente Tom Sauer e o Detetive. Se você quer ajudar o seu filho a compreender um pouquinho a história do Mark Twain, você pode até estar usando esses dois livros. Eu, pelo menos, usaria a forma cronológica. Eu iria lá nas aventuras de Tom Sauer, depois nas aventuras de Rook, Bear e Finn. E, por fim, Tom Sauer e as Viagens e Tom Sauer e o Detetive. Até porque em Tom Sauer e as Viagens, eles descrevem alguns acontecimentos que ocorreram no livro As Aventuras de Rook, Bear e Finn. Não deixe de curtir o canal. Participa com a gente, compartilha. Gente, olha só, quando você curte o canal, você nos ajuda. Eu vejo que tem muita gente que vê e não curte. Isso é normal. Isso faz parte do dia a dia e da história do YouTube. Um terço marca ou até um quinto marca a curtição do vídeo que se vê. Mas, quando você curte, participa, escrevendo alguma coisa, comentando e compartilha o nosso vídeo, você dá força para que o algoritmo veja e entenda que os nossos conteúdos são legais para outras pessoas estarem vendo. No mais, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Um grande abraço a todos. E lembrando, gente, já esquecendo. Além do YouTube, nós também estamos no Rumble. Então, é só ir nos visitar também naquela rede social, naquela plataforma muito parecida com a do YouTube, só que mais livre. Tá certo? Muito obrigado. Um beijo, um abraço e uma boa semana para você. É o que eu desejo do fundo do coração. Até lá, gente. Tchau, gente.